O que é o personagem? Com a burrice ou a imoralidade deles, bom, daí você está lascado, mas esse é o problema de grande parte da literatura brasileira porque ela só pega personagens inferiores, praticamente só pega personagens inferiores e trata isso como se isso fosse a norma humana, porque parece ser a norma da sociedade onde você está, não é capaz de conceber uma coisa superior à sociedade. Pouquíssimos autores, eu acho que um deles foi o Zé Geraldo Vieira, Zé Geraldo cria de fato alguns personagens que são notáveis. Quando você vê ali o João Guimarães Rosa, quando escreveu A Hora e Vez de Augusto Matraga, o Matraga é superior ao seu meio. Esses são raros exemplos de personagens superiores. Depois do Roberto Santos, quando filmou essa história, ele rebaixou de novo o cara, transformou uma traga em uma vítima. Se você pega os personagens do Leão Barreto, são todos coitados, todos são pessoas esmagadas pela sociedade, nenhum vence. O único que sai mais ou menos bem é o Gonzaga de Sá, que é um cara intelectualmente e moralmente superior ao meio, porém ele se isola de medo da sociedade. Então, como se diz, deu empate, esse é o máximo que chega. Você não tem uma história de um gênio, uma história de um santo, uma história de um herói. Não tem. Então o pessoal identificou o realismo com a depressão. Não é incrível? Mas a nossa literatura é quase toda assim. Quando você pega, por exemplo, os romances do Graciano Ramos, o homem da vida seca, o que é? Um coitadinho, só se ferra o coitado. O Luiz da Silva, na Angústia, é um louco que não está entendendo nada do que se passa e que tem ciúme do outro, tem vontade de matar o outro. E quando você pega o personagem mais forte que ele criou, foi o personagem central do romance São Bernardo. São Bernardo é o nome da fazenda. E tem o dono da fazenda que é um sujeito forte e malvadão. Mas intelectualmente ele é zero. Moralmente ele é muito baixo. No fim, ele tem uma vaga, um vago vislumbre de que a mulher dele era uma pessoa moralmente superior. Um vago vislumbre. Isso foi o máximo que chegou. Então é claro que nesse meio as pessoas não acreditam em santidade. E quando acreditam em santidade, é uma visão estereotipada da santidade. Pessoa santa, aquele cara bonzinho que só se ferra. Digo, olha, o santo do meu nome, Santo Olavo, cristianizou metade da Noruega matando a outra metade. Depois ele foi morto também, é claro. Então a coisa não é bem assim como vocês estão pensando. Quer dizer, a espiritualidade brasileira tem algo de errado nela. É difícil você distinguir aonde tem um elemento real de santidade. Por exemplo, eu sou muito impressionado com a história da escrava Anastácia. E eu acho que ela era santa mesmo e ela deve estar fazendo milagre por aí. Tem que estudar esse negócio, tem que tirar isso aí a limpo. E eu acho ela muito mais interessante do que o Lula. Agora o Lula acha que ele é santo, porra. Ele diz, quem é você, pô, da escrava Anastácia? Você não é nem o cocô do cavalo do bandido, rapaz. Você é o micróbio que tem no cocô do cavalo do bandido. E ele diz, olha, nem Jesus Cristo sofreu quase tanto quanto eu. E o que é isso? Você nunca levou o pé na bunda? Então, essa não é a baixeza, é a pequenez moral do brasileiro. Esse é o grande problema. Isso nós temos que acabar. Não é isso? Você vê todos os personagens, pouco importa a classe social deles, são todos coitadinhos. Então, o Zé Geraldo fez os personagens mais interessantes. Tem um garotinho chamado Jaiminho. Um dia, o Jaiminho foge de casa. E ele deixa um recado. Mamãe, fui para São Paulo. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Não é fantástico? E o Jaiminho tem realmente algo especial. Mas faltam esses personagens. Os personagens do Machado de Assis são todos, todos vigaristas do primeiro ao último. O único cara que é honesto é o tal do conselheiro Ayres. Mas o conselheiro Ayres não se mete. Ele é que nem o meu. Gonzaga de Salles não se mete em nada. Ele só observa e anota e não lê para ninguém aquilo. Quem é aquele que é de formato? Qual? É ele, o conselheiro Ayres. É esse mesmo. E além disso, estava no Itamaraty. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta muito pessoal. E até um pouco comprometedora. Mas eu vou ler de qualquer maneira. Meu nome é Tauta Tauta. Tenho 15 anos e escreveu para o senhor de não sei o que. Não vou dizer de onde. Há um ano e meio atrás me ocorreu um sonho. Nele, Deus me dava uma missão para cumprir e me mostrava a realização desse sonho. Sinto que se me dedicasse a essa missão, estaria contra os ensinamentos que estou aprendendo aqui no curso. Mas, por outro lado, sinto também que a memória do sonho é a única certeza que já possuí. Deus realmente falou comigo ou foi somente um sonho qualquer de adolescente? Um momento. Como é que pode ser a certeza se você não tem certeza? Se você não sabe se foi realmente Deus que falou com você ou foi apenas um sonho como qualquer outro, que certeza você tem? Deus não deixa dúvida. Deus não deixa dúvida. Isso é verdade. Deus não inocula dúvida na cabeça de ninguém. Se você não tem certeza deste sonho, então foi um sonho. Olha, eu pessoalmente nunca levei sonho a sério. E olha que estive estudando interpretação de sonho, Jungiana, essa coisa, anos a fio. Depois eu entendi. Se Deus quer fazer você saber alguma coisa, Ele simplesmente faz. Se você dorme sem saber, acorda sabendo. Mas sabendo com clareza, assim, puff, como se estivesse vendo fisicamente. Leia aquela história, o menino que conheceu Jesus, o Emanuel Segataxia, é um neguinho lá de Ruanda, que viu Jesus e Jesus anunciou para ele o genocídio que ia ter lá, no qual ele morreu do genocídio, inclusive. Ele morreu, a família dele morreu. Ele não sonhou com Jesus, ele viu fisicamente. E ué, se o Senhor Segataxia pode vir, então se Deus tiver alguma coisa para falar comigo, das duas, uma. Ou ele me passa por milagre, pega um sinto burro e faz ele saber alguma coisa. O que Deus pode fazer a qualquer momento, aliás, comigo já fez. Ou então ele aparece fisicamente. Não vai mandar um sonho para eu ficar em dúvida, pô. Aquilo que é obscuro e turvo, não é divino. Eu não sei qual foi o conteúdo do seu curso, mas uma coisa eu garanto para você, não é divino. Pode ser até uma inspiração, boa. Mas não foi Deus que botou lá. Existe uma ciência que se chama discernimento dos espíritos. Antigamente os monges praticavam isto. É a ciência de você descobrir qual é a origem das suas inspirações. A sua inspiração pode vir, em primeiro lugar, no seu próprio corpo. Ou seja, conforme o estado do seu corpo, você sonha isso ou sonha aquilo. Segundo, pode vir das pessoas que te cercam. Transmissão telepática ou coisa assim. Terceiro, pode vir de um ambiente cultural e social anônimo. Quarto, pode vir dos demônios. Quinto, pode vir dos anjos. E sexto, pode vir de Deus. Eu sugiro que você estude isso. Você pega lá o Tratado de Teologia Assética e Mística do Padre Adolf Tanqueray, T-A-N-Q-U-E-R-E-Y, Adolf Tanqueray, e você vai entender isso aí. Não se meta em negócio de Deus se você não estudou teologia suficiente. Nem comece. Hoje em dia todo mundo fala de Deus. Ah, tinha uma visão, tinha uma ideia. Pelo amor de Deus, gente. Calma aí. Deus revelou uma coisa. Deus revelou muito mais para os apóstolos, para os padres da igreja. Isso vai fazer dois mil anos que tem esse negócio. A primeira vez que eu fui ver, ouvia falar da tal da patrística grega e latina. Eu fui lá no colégio São Luís que tinha uma coleção da patrística. Não, não, não. Foi da Biblioteca dos Padres Redentoristas. Eu fui lá. Eu disse que eu ia ver a patrística. Era assim, era dois mil volumes da patrística grega, mas outro tanto da latina. O que eu fiz? Eu xeroquei ali. A grego eu não lia. Eu xeroquei umas cinquenta páginas da patrística latina e levei para casa, estudei. Isso é tudo que eu sei a respeito. Ou seja, não sei nada. Por que essa falta de humildade? Eu não preciso do conhecimento. Eu sou superior porque Deus falou comigo. O que é isso, gente? Quer dizer, você não aceita que o ser humano te ensina e você é só Deus. Deus que veio a me ensinar aqui. Aí você diz, então, eu lavo, eu não quero. O outro lavo, eu não quero. Calma lá, porra. Então, eu te digo, se existe essa dúvida, não foi Deus. Pode ser até uma inspiração boa, não sei. Mas de Deus não veio. É tão simples umas coisas dele, que ele fez a jumenta de Balaam falar, não Balaam? Claro, tem a jumenta, tem que entender. Se Deus quiser fazer a jumenta entender, ele faz. Como é que ele fez? A jumenta sonhou com Deus? Não. Deus meteu na cabeça dela na mesma hora. E o Lula? Está em números 22. Está em números 22, está aí.